Ola galerinha, tudo bem? Eu sou a Raissa, aquele ali é o Thor, não sei se vocês esperam tirar um zoom tranquilo, aquele ali é o Thor, e sejam bem-vindos ao meu canal Raissa, não é Raissa amiga, errei ó, errei, coisa de cachorro, roda a vinheta! Hoje nós vamos falar sobre as características do Shih Tzu, né? Dessas coisinhas lindas, gostosas, que tava no sol, ó, não é pra você ficar no sol, meu filho, você vai ficar muito quentinho, muito quentinho. No vídeo passado, que eu fiz ontem, foi sobre as rações de filhote, né? São aquelas rações que a gente pode dar pros nossos filhotes de cachorro e essa rua aqui não dá pra gravar. Olha aí, 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 pera aí, gente, só deixa esse carro passar aqui. Bom, vamos lá, eu vou falar todas as características do Shih Tzu, tá, gente? Todas mesmo. Eu tô com um papel aqui, então, desculpa as olhadas, tá bom? Então, vamos lá. Shih Tzu, as características dele, né? É, é, vamos dar seis quadradinhos, tá bom? Que são as notas. A energia do Shih Tzu é nota 4. O gosto por brincadeiras é nota 5. Amizade com outros cães, nota 5. Amizade com estranhos, nota 5. Pera aí, gente, tô olhando aqui. Amizade com outros animais, nota 5. Proteção, nota 2. Tolerância ao calor, nota 2. Tolerância ao frio, nota 3. 3 não, 2. Necessidade do exercício, 2. Apego ao dono, 5. Ai, desculpa, gente, que eu tava olhando aqui. Facilidade de treinamento, nota 3. Guarda, 4. Cuidados com a higiene do cão, nota 5. Agora, vamos lá, gente. Há um textinho que eu fiz aqui, então eu vou ler e vou explicar. Você não conhece uma raça pelo focinho. É o que acontece com o Shih Tzu e o Yuliaza Apsu. O tamanho do focinho do Shih Tzu é de 1,5 cm e meio até 2,5 cm e meio. É bem curtinho. O tamanho do focinho do Yuliaza Apsu é de 3,5 cm e meio até 4 cm. O Shih Tzu tem testa arredondada e ele tem um stop que é da testa até o focinho. O Yuliaza tem um stop não muito marcado e a testa é mais reta. O que é stop? Stop é... deixa eu tentar pegar o Tor ali pra mostrar pra vocês o que é o stop. Busquei. O stop é isso aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês o que tem. O stop é... deixa eu mostrar pra galera. Vamos mostrar pra galera? Um, 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 um. O stop é isso, ó. Tem a testa dele que marca até o focinho. Então, pode ir lá tomar seu sol. Espera que eu vou colocar a... A... O paninho dele lá no sol pra ele tomar sol. Então, vamos mostrar pra vocês o stop é da testa até o focinho. O Tor, assim, tem de focinho um centímetro e meio. Eu acho que não vai passar disso. Depois eu vou medir pra falar pra vocês. O ilhasa ápice, o focinho dele pode chegar até quatro centímetros. Tá voltando, hein? Vamos continuar aqui o nosso papo entre nós dois. Pegou o paninho. Então, assim... Ah, pano lá. Pegou o paninho pra deitar. Gente, então... O que acontece? Muita gente gosta de distinguir o focinho. É... pode... Gosta de distinguir... Distinguir... É... Arrasta pelo focinho. Não, não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. Tá atrapalhando meu vídeo. Bom... O ilhasa ápice, ele tem um estope mais reto, né? Então, a testa dele é mais reta. Já o do Cheats é mais arredondado. Então, vocês viram aqui que o focinho do Cheats chega a dois centímetros e meio. E o do ilhasa a quatro centímetros. Então, vocês percebem uma diferença bem grande de focinho. Dois centímetros. Um centímetro aí. Ah... O Tor tá com um centímetro e meio, então... Né? Agora a gente vai falar sobre as cores do Cheats, tá bom, gente? Vamos lá. O... Cores. Ouro e branco. Vai tá aparecendo a foto aqui. Vermelho e branco. Prata e branco. Fígado sólido. Fígado e branco. Lembrando, ó. Observação. Não existe Shih Tzu todo branco, tá? Pode ser considerado uma outra raça. Tipo, malteis, né? Por aí. Ouro da máscara preta. Vermelho sólido. Azul e branco. Tigrado e branco. Preto e branco. E preto sólido. E uma outra característica também é... O Shih Tzu é braxefálico. Ou seja, ele tem focinho achatado. Eu... Eu espero que essas características desse vídeo Deve ter te ajudado um pouquinho ou melhor Descobrir um pouquinho sobre mais a raça do Shih Tzu. Se você quer aprofundar mais a história do Shih Tzu Deixa mais likes aqui embaixo Comenta o que você acha do vídeo Se inscreve pra você não perder Diz novos E notifica aí E aperta o sininho de notificações Porque é o YouTube E é isso, gente. Tchau, tchau.